Ele fecha os olhos porque te ama Até que você gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos Porque te ama Até que você gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem O meu beijo, o meu amor safado, suado e gostoso não tem O meu beijo, o meu amor safado, suado e gostoso não tem